Olá amizade linda! E aí tá tudo joinha com você? Hoje a nossa receita é um bolo de chocolate com banana É uma receita sem glúten, sem leite, sem lactose Convido você a ficar até o final do vídeo e acompanhar aqui o passo a passo da receita Então vem, 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 vem comigo! Vamos ao preparo da nossa receita Em primeiro lugar, coloque seu forno pra pré-aquecer em 180 graus Aí pessoal, aqui eu peguei uma forma, ó, aquelas de 20 centímetros de diâmetro Que tem o orifício ao meio E untei com óleo vegetal e polvilhei farinha de arroz A medida dela é 20 de diâmetro por 9 de profundidade Vou reservar Aí aqui no liquidificador, eu vou adicionar 3 ovos inteiros Ou você pode fazer o gel de linhaça ou chia, né? Vou colocar meia xícara de chocolate, cacau, 50%, 125 ml A receita eu vou deixar na descrição do vídeo Aqui, ó, eu tenho 3 colheres de sopa, bem generosa, de manteiga de coco Ou você pode usar o óleo de coco ou outro da sua preferência Vou colocar mais ou menos, ó, uma colher de chá de essência de baunilha Lembrando que essência é a gosto, tá? Que tem pessoas que ficam, ah, você coloca muita essência Se eu coloca porque eu gosto Se você não gosta, coloque menos Ó, aqui, ó, açúcar Você pode colocar de meia xícara, 125 ml Ou uma xícara de 250 ml Tá bom? E uma pitadinha de sal Aí você decide aí a doçura do seu bolo Vou também colocar 250 ml Eu vou usar o leite vegetal de coco Se você não gosta, use o da sua preferência E vamos lá Aqui tudo dá pra mudar e dar jeito Aí, ó Agora Eu vou acrescentar uma banana Essa banana aqui é a prata Se você não gosta de banana Não coloque banana Mas como eu gosto, vou colocar a banana E vou adicionar já o mix de farinha Aqui eu tenho uma xícara e meia São 375 ml de farinha de arroz Ah, não gosta de farinha de arroz? Faça com outra farinha sem glúten Tá? E mais meia xícara 125 ml de farinha de aveia sem glúten E vou adicionar aqui E agora, pessoal, vou bater por 2 minutinhos Aí se ficou assim muito pesado pra bater Coloca aí mais um pouquinho Mais uns 50 ml do leite aí da sua preferência Receita sem glúten A gente nunca sabe Com certeza a quantidade do líquido da receita Então, coloque aos poucos e vai observando Porque depende da textura de cada farinha Vamos lá Olha, e por último Eu vou acrescentar uma colher de sopa De fermento químico sem glúten Vou colocar aqui, ó E vou dar uma Uma mexidinha aqui, ó Espalha aí por toda a massa Simples assim Aí eu vou colocar aqui na forma Aí se você quiser colocar um granulado Eu tô usando aquele marcador Que é sem lactose, tá? É opcional Põe quem quiser E agora eu parti o forno Pré-aquecido Em 180 graus Ó, pessoal O bolo pronto Ele assou em 45 minutos Tá com aroma tão delicioso aqui Ó, tá dando água na boca Ó, vou cortar aqui um pedaço É um bolo super fofo Ó, olha os cachorros A cachorrada já está se pronunciando Ó, pessoal Que delícia Nem comi Só pelo cheirinho já sei que tá gostoso, ó Ó, super fofo Façam aí, pessoal E se delicie E se você gostou do vídeo Deixe aquele super like Comente, compartilhe Se inscreva no canal E ative o sininho Tá bom? Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E um grande beijo E um grande beijo no seu coração Ó, ó Aviãozinho Ó, ó Que um pedacinho Vê, 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 vê Ó, ó Hum Maravilhoso Se você fizer a receita Volte aqui E diga pra mim O que você achou O que você achou É um grande beijo É um grande beijo É um grande beijo